Equipa masculina Telkomsel consegue halar com a equipa BDL o score 4 a 3 e é jogo final fanfutsal República Indonesia. Equipa Telkomsel foi a desprezção para a equipa BDL que ganhou ataque, mas a bola de BDL se torna a equipa Telkomsel e a bola de BDL se torna a equipa Telkomsel e a bola de BDL. A equipa BDL se torna a oportunidade para fazer contra-ataques no lançamento da equipa Telkomsel, mas a defesa da equipa BDL sólido Tevez, onde defende bola na BDL, jogador Ciro e a equipa Telkomsel Suta. E a primeira parte, a equipa Telkomsel, halar o jogo, o título contra-ataque, bola long, consegue marcar o golo ida para a equipa BDL na rede, onde a score saiba 1 a 0. La Cleodete, a equipa BDL, nebe, halar o jogo na BDL e a vontade no espírito desportivo, halar o jogo, a ver, o jogo na BDL na rede, onde consegue liderar aqueles golos, para a equipa Telkomsel, onde a score saiba 1 a 1. Halar o jogo na equipa Telkomsel, halar o esforço, mas a lutando no atudo o resultado, o dia consegue aumentar o golo ida para a equipa BDL, halar o jogo na rede, 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 halar o ritmo, o jogo consegue aumentar o golo ida para a equipa Telkomsel, nebe a guarda rede, onde muda a score saiba 2 a 2. Toda a primeira parte da mata, a equipa Rua provisora empata o 2 a 2. Há fãn desgança muito balão, tamo falha para a equipa Telkomsel, halar o jogo na segunda parte, a equipa Telkomsel halar mudança, halar o jogo na balão. O dia do jogo na rede, halar o jogo na rede, halar o jogo na rede, halar o jogo na rede, E agora de Reding, Odin muda-score, saiba 4 a 3. Todo jogo de segunda parte remata, a equipa Terconcel consegue ser campeão e a jogo final FanFutsal R.I. por resultado 4 a 3. David Gonçalves, Jemen.